Eu tô voltando, eu tô aqui com a Giandre, tô aqui também com a Joana, minha chará, né, Joana? Então, ô Joana, eu quero que você tenha tranquilidade com o que ela vai falar. Vai ser difícil, porque eu sei que você arredia com ela. Ok, a gente respeita, tudo bem, cada um, cada um, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas é muito importante você, no mínimo, prestar atenção no que ela vai te dizer. Antes de você ter qualquer reação, pense e deixe ela falar. Deixe ela revelar. Depois que ela revelar, você antes de tomar qualquer atitude intempestiva, pense. Seja rápida pra pensar. Cuidado com as suas reações. Veja, ó, ninguém tá livre de nada, né, meu amigo? Tá pronta? Estou pronta, sim, João. Então, do jeito que você achar mais conveniente, óbvio que não é fácil dizer isso, até porque envolve uma outra pessoa. Exatamente. Isso sempre é muito preocupante. Tem que ter um certo tato. Ela não vai entender. Com certeza não. Não vai entender. Não vai entender. Porque você gosta muito de julgar. Tudo que sai da sua boca é coisa ruim, sou uma bruxa. Você é uma bruxa. Não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Joana, 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 se você não ouve, olha, que venha tudo dela, eu já entendi que você não vai aceitar nada. Não aceita, João. Não vai aceitar, eu já sei. Não, João, não vou, não tenta, não tenta querer resolver a situação minha e dela que não vai adiantar. Você não vai ensinar um padre nosso para o vigado. Eu já entendi que você não vai entender. Eu já entendi que você não vai respeitar. Deixa ela revelar logo o segredo. Calma, ó, calma, calma, relaxa, relaxa. É difícil, mas ela... É o seguinte. Que você nunca vai aceitar o que ela vai dizer. Pronto, já sabemos, estamos aqui, é calejado de saber, já estamos aqui mais do que sabemos. Mas, por mais que você não aceite, você vai ter que, no mínimo, você pode não entender. Pode até não aceitar, mas vai eu ter que ouvir. Está pronta? Estou pronta, sim, Joana. Vai ter que ouvir se você quiser. Se você não quiser, não precisa ouvir. Quer ouvir? Quero. Então, pode revelar para ela. Então, Joana, hoje eu estou aqui para revelar para você um segredo de muito tempo. Para de enrolar e fala logo. Você sabe por que você está morando com a sua avó? Porque o meu casamento com o seu pai estava sendo desgastante com a sua presença. E eu falei com ele, você vai ter que escolher. Ou eu, ou sua filha. E ele achou melhor você ir morar com a sua avó, para que possamos ser felizes. Você é louca! Não sou louca! Você é louca! Foi uma decisão que eu tomei. Você é ridícula! Você é ridícula! Eu te odeio! Você não sabe o que você está falando. Eu tentei ser sua amiga. Eu não quero ser sua amiga. Qual a parte? Você não entendeu que eu não quero ser sua amiga. Você não tem noção do que você está falando. Mas eu não quero você que não tem. E essa decisão... Você é louca! Você é louca! Mas nisso teve aquele processo de adaptação. Ela ia ficar uma semana. Mas você não queria? Eu não... Não, João. Porque ela quer a atenção do meu pai só para ela. Mentira! Ela quer ser um circo. Calma, calma. Não vamos discutir aqui. Ela quer o seu circo. Não discuta agora, que não vai valer a pena. Bom, pelo menos o importante é que você tirou para fora uma coisa que já tinha com você há tantos anos. Sim, eu guardo isso há muito tempo. Isso me incomoda porque eu... Te incomoda? Você consegue dormir toda noite, não te incomoda? Eu dormo em paz, porque eu tomei essa atitude com o consentimento dele, que é o pai. O pai aceitou. O pai aceitou.